Oi, gente! Bom, o vídeo de hoje, como vocês virem no título do vídeo, hoje eu vim arrumar a minha mala de viajar para o Rio de Janeiro, isso mesmo, gente. Vou passear por lá, conhecer a praia, viajar de avião pela primeira vez, eu estou mega ansiosa e resolvi gravar tudo pra vocês nessa viagem. Bom, gente, já deixei tudo separadinho aqui pra mostrar pra vocês. Eu ainda acho que ainda tá faltando algumas coisas a acrescentar, porque é muita coisa, gente, sério, eu não tenho noção, assim, do que levar, mas eu vou mostrar pra vocês o que eu separei, né, que eu acho que é essencial e que tem que ter. Vou começar mostrando, gente, essa parte aqui primeiro. Ali tem a minha boneca, gente, a Manu, pra quem não conhece, ela vai comigo nessa viagem, já até arrumei a malinha dela. Inclusive, eu gravei um vídeo lá pro meu outro canal, gente, arrumando a malinha dela, arrumando ela também. Depois vocês vão lá assistir, tá bem legal. Bom, aí aqui, gente, tem todos os meus produtinhos de higiene, meus cosméticos e tal, né, que eu acho que é necessário levar. Então, eu tô levando, gente, um repelente. E aí, querendo ou não, gente, praia, né, sempre tem aqueles bichinhos. Aí tem protetor solar, esse protetor aqui, gente, para o cabelo que eu comprei. Eu não testei ele ainda, vou testar lá, não sei se é bom. A moça disse que é bom, né, gente, pra proteger o cabelo do mar, da água, enfim. Aí aqui tem um olhinho de cabelo também, creme pra pele. Aí dentro dessas vasilhinhas, gente, eu coloquei um sabonete. É, com tonete também. Tem o meu perfume, esse aqui também é creme pro cabelo, tem meu body splash, esse aqui também é outro protetor solar, desodorante, lencinho pra tirar a maquiagem. Aí aqui, gente, ficou uma bolsinha mais de acessório, tá vendo? Tem relógio, colar, brinco, óculos de sol, né, gente, que não pode faltar. Também tem escova de dente, pasta de dente. E aqui nessa parte só tá faltando o shampoo e o condicionador, gente. E tudo isso eu vou colocar aqui dentro dessa bolsinha. Ó, gente, ficou assim, como eu falei, falta o shampoo e o condicionador, depois eu pego. E muita coisa, gente, eu vou usar ainda pra me arrumar antes de viajar, então tem coisa que não tem como guardar, né. Mas nessa bolsinha ficou isso. Nessa outra necessaire, gente, tá todos os meus remédios, assim. Se acontecer alguma coisa, dor de cabeça, enjoo, tudo tá aqui dentro. Essa aqui eu acho que vai na malinha de mão, né, gente, porque se eu passar mal, né, durante o voo, enfim, tem um remédio pra mim tomar mais fácil. Então tá tudo aqui. Aí aqui, gente, ficou os biquínis, saídas de banho. Tá vendo, ó? Tô levando, gente, eu acho que quatro biquínis, não sei se é exagero. A gente vai ficar, acho que uma semana praticamente lá. Mas enfim. Aí tô levando uma toalha também, né, pra levar pra praia. Eu sei que no hotel tem, porém tem que levar, né, gente, uma. Aí aqui tem as minhas maquiagens, que tá aberta, inclusive, que eu tenho que organizar. E também não tem como guardar elas agora, porque eu vou usar, né, gente. Tem essa bolsinha aqui, gente, que eu vou levar pra praia, né, gente. Colocar a toalha, as coisas e tal. Ela é da Melissa, que eu ganhei. Achei ela bem bonita. Aí aqui, gente, tem essa máquina, acho que é por aloide que fala, não sei se eu falei certo. E os cartuchos que eu tenho. Pra tirar umas fotinhas, né, gente, bem legal. Vou levar também. Aí aqui, gente, tá as roupas. Tem pijama, roupa de sair, né, gente, uma roupinha mais arrumada. Tô tentando levar, tipo, uma blusa que dá certo com uma calça, com um short, né, gente. Então, ó, aqui são mais pra usar durante o dia e esse daqui é mais durante a noite, né, gente. Aí aqui tem coisas íntimas, né, gente, que toda menina tem. Aí aqui tem sandália, que eu vou levar, gente, a chinela, né, obviamente. E essa aqui, eu ainda acho que eu vou levar mais outra, não sei, gente. Aí aqui tá a mala e a almofadinha. E agora que eu tô vendo, gente, que tá faltando uma blusa de frio, né, porque a gente não sabe como que tá o clima lá. Então, falta pegar a blusa de frio. E é isso, gente. Se eu colocar mais alguma coisa, eu mostro pra vocês. Depois é só colocar tudo dentro da mala. Eu tive a ideia de organizar as roupas dentro desses saquinhos da Shein. Assim, ficava melhor. Porém, gente, eu tive que tirar tudo, porque... Não coube, gente, tava muito cheio. Aí eu fiz esses rolinhos e fui organizando dessa forma na mala. Acabei tirando muita coisa também, gente, porque eu não tenho a noção dessa mala, sabe? E parecia que tava muito cheio e tinha muita coisa ainda pra colocar e não tava cabendo. Acho que eu vou ter que finalizar o vídeo por aqui, gente, porque eu já fechei a mala. E não tem nem como eu abrir, gente. Só chegando lá, porque deu muito, muito trabalho colocar tudo aquilo aqui dentro. E ainda tem umas coisas que eu vou ter que levar na mão, que eu não consegui colocar tudo aqui. Só gravei um pouquinho aí, mostrando e organizando. Mas... É isso, gente. Ignora esse barulho, gente, porque minha mãe tá secando o cabelo. Mas, ó, vou ter que levar essa, que é onde tá minhas coisas mais principais, né? O documento e tal. Essa aqui já é aquelas coisas que eu mostrei pra vocês de produtinhos. Ali a mala, essa sacola aqui, gente, é só a roupa separada que eu vou pro aeroporto, tá? Não vou levar essa sacola, não. E a Manu e o negocinho de colocar no pescoço. Mas é isso, gente. Eu espero bastante que vocês tenham gostado aí de acompanhar eu arrumando a mala. Não sei se ficou muito bom o vídeo, mas eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like e se inscreve pra não perder nenhum vídeo. Um beijão e tchau! Tchau!